Vamos lá, vamos lá, vamos lá Liga pra você aprender, é samba no pé É que gostoso, fura a menina que quebra É beleza, fura a menina que quebra É beleza, fura aqui comigo, ó Roda no beijinho, vai Vai no pescocinho assim Passa no ombro e um ai Cai na cinturinha, dá nada Dá uma roda, bíblica Uma quebra fininha Mexe a traseirinha Minha pitilinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Enremeste e desliza E não deixa parar, não deixe não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Enremeste e desliza Vamos bolear Vendo a pegada do banco Do banco, do banco, do banco Levanta, a gente não tava Vendo a pegada do banco, do banco Do banco, do banco, do banco Vendo a pegada do banco, do banco Do banco, do banco Levanta, roda